Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu não costumo mostrar muito pra vocês comprinhas de coisa de cabelo, porque na minha cabeça vocês se interessam um pouco por isso, né? Então, quando eu uso alguma coisa espetacular no meu cabelo, eu venho, gravo vídeo, mostrando passo a passo, né? Como tem aqui diversas coisas que eu mostro pra vocês. Mas comprinhas aleatórias assim que eu faço pro meu cabelo, nem sempre só pro meu, porque meu esposo usa muita coisa de cabelo também, que ele é bem assim, vaidoso. Minha mãe também usa muito, minha tia, no fim das contas, a gente meio que compra coisas assim tudo junto, né? E dificilmente eu mostro pra vocês. Mas dessa vez eu vou mostrar, eu comprei lá no site da ProHal algumas novidades pra usar no meu cabelo. Primeira coisa que eu comprei, mais um kit desse, pra quem não lembra, eu já tinha comprado um, comprei mais um, porque esse aqui dá briga aqui em casa, meu esposo e eu. Então, ele vai ter o kitzinho dele e eu vou ter o meu kit. Pra quem não sabe, meu esposo faz progressivo no cabelo. E pinta, ele cuida muito e tal, então ele gosta de ter os utensílios dele também, né? Pra quem não sabe, a gente tinha uma barbearia, meu esposo é formado, né? Em barbeiro, então ele entende muito de coisas de cabelo. Então ele tem as coisinhas dele e eu tenho as minhas coisinhas. E aí, eu comprei mais um negocinho desse, dei aquele pra ele e fiquei com um. Essa espátula é muito boa pra gente não precisar ficar colocando a mão dentro do creme. É real que quando você coloca a mão dentro do creme, você estraga o creme? Não sei, mas se existe a espátula, eu prefiro então não arriscar. Então eu peguei mais uma espátula dessa da ProHal, mais um pincel e mais um potinho, tá? É muito barato lá no site, vocês já viram? Então vale muito a pena. Sempre que eu faço uma compra lá, eu pego um kitzinho desse. Outra coisa que eu comprei, gente, outra é Select One. Select One é um produto que eu uso, meu esposo usa, minha mãe usa. Então assim, acaba muito rápido, né? Eu fiz a Select One no meu cabelo. Ó, gente, ele tá natural e ontem eu ainda dormi com ele molhado. Pra quem não sabe, o meu cabelo é cacheado. Vocês já viram como é o cabelo da minha filha? Então, meu cabelo é muito mais cachado do que o cabelo dela, muito mais. Quem viu meus vídeos aí quando eu tava gestante, tanto do Thiago quanto da Louise, eu não passei nada no cabelo na época, eu não tinha nem tempo pra isso. Então meu cabelo ficou bem natural. Ele é cacheado mesmo, muito cacheado e muito volumoso. Parece que meu cabelo é liso, né? Olha isso aqui. Tá natural, ontem eu lavei e dormi com ele meio úmido ainda, porque eu não quis esperar ele secar e fiquei com preguiça de secar no secador. E olha isso aqui, parece que eu sou... Ó, parece que meu cabelo é super lisinho. E não, não é, tá? Passei, ó, recentemente a Select One no meu cabelo e ficou incrível. Tem vídeo no canal aqui mostrando passo a passo e tal. Praticamente zera os frizzes. Fica muito brilhoso. Que é uma coisa que meu cabelo perde rápido, é o brilho, porque eu não tenho muito tempo pra ficar cuidando, né? Então a Select One dá muito brilho pro meu cabelo. E eu acho, ao máximo, o resultado super alinhado. Outra coisa que eu comprei, mais um desse aqui, porque meu esposo gostou muito, como eu falei pra vocês. Ele tem as coisinhas dele e eu tenho as giminhas separadas. E esse aqui, ó, Probo Fiber. Não sei se é assim que se fala. Ele é uma máscara de reconstrução intensiva para cabelos danificados. Gente, isso aqui dá um boom no cabelo inacreditável. Essa aqui, vale a pena eu fazer um vídeo detalhado sobre ela. Ó, tem um cheiro maravilhoso. Tem várias partículas ali dentro que eu posso explicar num vídeo do passo a passo, se vocês quiserem. Eu sei que isso aqui, gente, é muito bom. Dá uma sensação que você fez um tratamento no salão, sabe? O cabelo fica muito fantástico. E não tem química nenhuma. Nada assim, ó. Vou falar pra vocês o que tem aqui. Tem 19 aminoácidos, manteiga de carité, depantenol e fibra de bambu. Ou seja, não, não tem nenhum ácido, não tem nada. É um tratamento incrível, assim, uma das melhores máscaras que eu já experimentei nos últimos dias. E aí meu esposo amou. Então, eu dei a que eu comprei antes pra ele e fiquei com essa daqui. E já pretendo, numa próxima compra, pegar uma pra minha mãe também, que eu acho que ela vai se apaixonar. Outra coisa que eu comprei foi isso aqui, gente. Isso aqui eu conheço há muito tempo. Isso aqui é bom demais. Não sei se vocês conhecem. Não sei se você fala Pro R. Não sei. É uma reconstrução líquida. O cheiro é muito bom. Ó, ele vem assim. Não vou borrifar não pra não desperdiçar, mas deixa eu relembrar o cheiro. Nossa! Eu já tive esse produto há um tempo atrás. Eu lembro que todo mundo que ele é em casa, tipo assim, ah, tomei banho, não sei o quê. Porque tem alguma coisinha pra eu passar no cabelo? Eu falava, experimenta isso aqui. Todo mundo ficava louco. É muito bom. Aqui tá dizendo que é um fluido pra reconstrução capilar. Uso concentrado ou misturado em máscaras de tratamento. Livre de parabéns e petrolatos. Gente, aqui tá dizendo que você pode usar concentrado. Ou seja, você pode pegar, borrifar na mão e passar no cabelo. Ou borrifar direto no cabelo, que geralmente é a forma que eu faço. Eu dou muito mais prioridade pras pontas. Minhas pontas estão sempre, assim, precisadas. Mas você pode também jogar um pouquinho na sua máscara. Então você pode pegar aquela máscara sua que você não acha grandes coisas e potencializar com esse aqui. Acho que máscara aqui é muito boa. Tipo essa máscara aqui que é nota mil. Não vejo necessidade de acrescentar mais nada nela. Real, assim. Mas às vezes você tem uma máscara que não deu muita diferença no seu cabelo e tal. Você pega isso aqui, ó. Bota um pouquinho lá na máscara que vai ficar top das galáxias. Aqui atrás tá explicando como você usar. Também comprei, gente. Eu tava falando até com um amigo meu que eu sou a louca do shampoo. Eu amo lavar o cabelo. Eu amo shampoo. E como eu lavo o cabelo geralmente todos os dias, eu uso muito shampoo. E eu amo novidade. Então, por mais que eu goste muito de um shampoo, eu uso aquele shampoo dois, três dias. Depois eu quero usar outro. Depois eu volto pra aquele outro. Enfim, eu gosto de ficar revezando que eu amo shampoo. Então, eu comprei esse aqui, ó. Esse aqui é o Extreme Repair. Ele tem colágeno hidrolisado, óleo de macadâmia e é um tratamento pós-química. Aqui tá dizendo que é a ação eficiente. Ó, esse é o shampoo e esse aqui é o condicionador. E esta aqui é a máscara. Gente, deixa eu sentir o cheiro que... Eu acho que eu já tive, mas eu não me lembro o cheiro. É um cheiro enfrutado muito bom. Os produtos da ProHal são muito cheirosos. Esse aqui, gente, eu só peguei um. Aí tudo eu pego um só. E aí, se aqui em casa, assim, os dois gostarem muito, tanto o Eder como eu, até porque eu tenho o meu banheiro e ele tem o banheiro dele. Então, é legal cada um ter as suas coisas mesmo. Porque, imagina, durante o banho eu quero usar um negócio. Como é que eu vou sair do banho pra ir lá buscar no banheiro dele e vice-versa? Então, é bom cada um ter. Então, eu comprei um só de cada. Eu testo, ele testa também. Se eu achar fantástico, vou querer que fique pra mim. Se ele achar, ok, eu consigo viver sem, vai ficar só pra mim. Ou se ele achar fantástico e eu achar, ok, tudo bem, pode ficar pra você. Ou eu vou lá e compro mais um kit pra ele, tá? Porém, ele usa muito menos que eu, né, gente? O cabelo dele é curtinho. Ele tem barba e tal. E aí, ele bota aquele cabelinho assim de lado. É esse padrão que todo mundo tá usando hoje em dia. Vamos combinar, os barbudos, né? Então, ele usa muito pouquinho. Até poderia pegar um potinho e botar num potinho pra ele. Mas não sei se é neura da minha cabeça. Se de algum cabeleireiro aí pode me falar. Eu não gosto de tirar o negócio do pote e botar em outro potinho. Eu acho que vai contaminar. Eu acho que vai perder o efeito. Eu não gosto. Ah, eu vou pegar um pouquinho que tá aqui dentro. Vou botar pra um outro potinho pra ele deixar lá no banheiro dele pra ele usar. Eu não gosto de fazer isso. Será que eu tô louca? Será que tem problema? Eu acho que não... Não sei. Eu, na minha cabeça, tem problema. Eu acho que se eu usar sem olhar assim pra embalagem. De tudo que tá escrito nela. Não vai ter o mesmo efeito no meu cabelo. Não sei lá, gente. Eu não abro mão de ter o produto na embalagem original no meu banheiro, não. Ai, desculpa. Eu comprei também esse aqui. É o que eu tô mais animada, gente. Esse aqui é o que eu mais tô animada. Inclusive, eu lavei o cabelo ontem, né? Eu vou lavar hoje de novo, com certeza. E eu vou usar esse aqui. Que eu tô muito animada. Esse daqui é Equalize. Eu acho que é Equalize que se fala. Esse aqui eu nunca tive, tenho certeza. Ele é um... Ele estabiliza os fios e protege a cor. Tem óleo de patuá, depantenol e queratina. Eu amo tudo que tem queratina. Meu cabelo fica muito bom. Aí tá dizendo que é controle de pH pós-química. Aí eu peguei o shampoo, o condicionador. E a embalagem é linda. A embalagem já chama atenção, né? Deixa eu sentir o cheiro. Porque eu tudo quero sentir o cheiro. Vamos ver. Gente, para! Precisa nem se perfumar depois. Porque o cabelo cheiroso é garantido. Muito bom, gente. Esse aqui eu vou usar hoje. A minha vontade é de fazer o passo a passo. E mostrar o antes e o depois. O passo a passo com vocês. De todos os produtos. Essa é a verdade, tá? Mas eu não sei se vocês têm interesse em ver passo a passo. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer sim. Com esse aqui. Com esse aqui também, que é sensacional. Eu acho que eu já até fiz alguma vez aqui no canal. Ou com esse. Enfim, gente. Para que vocês tiverem interesse, pode falar aí para mim que eu faço, tá? Ó. Então, esses foram os produtos que eu comprei recente. Maravilhosa. Esse aqui tem passo a passo no canal. Tem até vários vídeos, por sinal. Se vocês quiserem passo a passo, alguma coisa assim, pode falar. Quiserem ver como é que ficou o resultado. Gente, muita gente acha que basta passar, né? Ah, select one e tal para select one. E o cabelo vai ser lindo para sempre. Não vai. Tem que continuar tratando. Então, eu gosto de variar bastante nos produtos. Esses produtinhos eu comprei. Vou testar se eu achar realmente que são incríveis. Que esse aqui eu já sei, né? Eu pego para mim, já tenho para o meu esposo. Provavelmente na próxima compra eu compro para a minha mãe. Aí na próxima compra, se eu achar esses aqui incríveis também. Aí eu já pego para a minha mãe também. Para o meu esposo. Enfim, gente. Aqui em casa. Tudo é compartilhado. Vocês sabem que coisa boa eu gosto de comprar presentear também as pessoas que eu amo, né? Por isso que eu sempre compro mais de um. Então, essa foi a minha comprinha na Prohal. Quem quiser comprar o site, está aí disponível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.